Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver algo muito interessante que acontece no nosso Sistema Solar. O planeta Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, que tem muito gelo escondido ali na sua superfície, que boa parte desse gelo só é produzida graças ao calor extremo que ele recebe do Sol. Olha que coisa paradoxal! Você precisa de um calor de cerca de 400 graus Celsius para produzir cerca de 10% do gelo que você tem ali escondido nas crateras. É muito interessante isso. Nós vamos entender toda essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com Camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês. spacetodaystore.com Link na descrição. Tem essa camiseta aqui, ó, dos nomes. Embora o pessoal do Braincast cancelou, né, esse tipo de camiseta. Um abraço aí pro pessoal do Braincast. Nem sei se eles veem aqui o canal, mas eu vi lá o que tinha que acabar em 2020. Era a camiseta com o nome. Mas aqui são nomes legais, ó. O nome de grandes pesquisadores. Então fica aí a dica. Corre lá na spacetodaystore.com Link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje. Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Desde a primeira vez lá que a sonda Messenger descobriu gelo de água em Mercúrio começou uma grande discussão sobre isso, né. Como que Mercúrio, que é um planeta, que é o planeta mais próximo do Sol pode ter gelo de água ali guardado nele. Mas isso acontece. Uma primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre Mercúrio é que Mercúrio não é o planeta mais quente do Sistema Solar. Embora ele esteja mais próximo, Mercúrio é um mundo que não tem atmosfera nem nada disso. O título de planeta mais quente vai para Vênus. Vênus tem uma atmosfera muito espessa, tem um efeito estufa ali extremo e as temperaturas em Vênus, elas chegam ali beirando a casa dos 500 graus Celsius. Em Mercúrio, as temperaturas chegam ali na casa dos 400 graus Celsius. Mas mesmo assim, né, o pessoal sempre falava como assim, né, como que pode Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tão pertinho ali, possuir gelo de água. Esse é um efeito muito interessante que acontece. Acontece na Lua também, que existem crateras ali próximas do polo de Mercúrio, igualzinho na Lua, que tem regiões dessa cratera que não chega nenhum raio de Sol. O pessoal chama dessas regiões, dessas crateras, que estão eternamente na sombra. Então, Mercúrio tem esse tipo de feição, a Lua também tem esse tipo de feição. E como esses objetos não têm atmosfera, então, para você esquentar, você precisa da irradiação direta. Se você estiver numa região de sombra, a temperatura é muito baixa, porque você não tem como aprisionar o calor ali naquele objeto. E é exatamente isso que acontece com o planeta Mercúrio. Então, nessas crateras, crateras que ficam eternamente na sombra, em determinadas regiões dela, os pesquisadores encontraram, com a ajuda da sonda Messenger, gelo de água. Essa foi uma das grandes descobertas que a sonda Messenger fez sobre o planeta Mercúrio. Isso aí já é estranho, né? Mas agora vocês entenderam o porquê que tem, então, gelo de água em determinados locais de Mercúrio. Mas você quer ver a coisa ficar realmente estranha mesmo? Acabou de ser publicado um trabalho que mostra que, para ser fabricado cerca de 10% desse gelo que é encontrado nessas regiões de sombra eterna nas crateras, Mercúrio precisa usar o calor extremo do Sol. Ele precisa usar um calor de cerca de 400 graus Celsius. E aí você vai pensar de novo, né? E esse vídeo aqui vai cair aí na boca dos conspira da vida, né? E vão falar, olha que maluquice, né? Eu vou explicar para vocês o que acontece ali. Parece uma loucura, né? Parece uma loucura, mas não é. É apenas ciência. E isso que é muito legal o que acontece em Mercúrio. Então, olha só o que acontece. Os pesquisadores, um grupo de pesquisadores ali, criou modelos das condições extremas de Mercúrio para tentar entender como que o gelo de Mercúrio é produzido. Essa é uma grande questão. Como que o gelo é produzido na Lua e como que o gelo é produzido em Mercúrio? Será que esse gelo de água veio através de impactos de asteroides? Será que esse gelo e os componentes já estavam ali no planeta e no satélite? Então, é uma coisa que atormenta a cabeça dos astrônomos e eles tentam, de alguma forma, entender isso. Então, o que os pesquisadores fizeram? Criaram modelos para tentar reproduzir essas condições extremas de Mercúrio e, a partir dali, entender como que esse gelo se formou. E a hipótese que eles criaram foi a seguinte. Existem minerais ali na superfície de Mercúrio que possuem os grupos de hidroxila, que a gente chama, que são os OHs. Então, tem ali os mineraizinhos com a hidroxila dentro. O extremo calor de Mercúrio, essa temperatura de cerca de 400 graus, ajuda a libertar esses grupos de hidroxila. Os grupos liberados são, então, energizados e colidem uns com os outros, produzindo moléculas de água, H2O, e hidrogênio. Então, basicamente, é isso que acontece. Essas moléculas ficam ali na superfície do planeta, começam a vagar ali pela superfície do planeta, até que encontram essas regiões que ficam eternamente na sombra, se depositam ali, e como nessas regiões a temperatura é extremamente baixa, já que elas não recebem luz solar de forma alguma, nem nunca, acaba, então, criando ali esse depósito de gelo. Então, basicamente, é isso. O calor serve para libertar e para quebrar os grupos de hidroxila existentes nos minerais na superfície marciana. Você só consegue quebrar isso com o calor extremo proveniente do nosso Sol. Os pesquisadores ainda fizeram muita conta, tentaram entender melhor tudo isso, e eles chegaram à conclusão que cerca de 10%, não é todo o gelo de Mercúrio que é produzido dessa maneira, mas cerca de 10% de todo o gelo de Mercúrio é produzido nesse processo, nesse processo do calor quebrar a hidroxila e as moléculas de água se depositarem nas regiões de sombra. Então, é um negócio muito interessante, né, pensar que para você fazer gelo, você precisa aquecer aquele terreno a 400 graus Celsius. Para quem não sabe, está a caminho de Mercúrio uma missão muito interessante, uma missão da Agência Espacial Europeia e da JAXA, Agência Espacial Japonesa. A missão se chama BEP Colombo, né, essa missão, ela está viajando, ela chega lá em Mercúrio em 2025, e ela vai fazer imagens dessas regiões. Ela está levando ali, ela vai estudar a magnetosfera de Mercúrio, ou pelo menos os resquícios dessa magnetosfera, vai estudar também os resquícios de atmosfera que tem em Mercúrio, ou a exosfera, que a gente chama, e vai também fazer imagens de altíssima resolução da superfície de Mercúrio, sendo que um dos objetivos é, com certeza, esse entender esses depósitos de gelo, entender onde eles ficam e entender como eles se formaram. Esses dados aí já são importantes, porque também ajudam a explicar como, por exemplo, o gelo se forma na Lua. Na Lua, eu já trouxe aqui em vídeo para vocês, falando que a radiação, como a Lua não tem atmosfera, ela está livre ali e aberta para todo tipo de radiação proveniente do Sol, um determinado tipo de radiação também entra ali pela superfície da Lua, quebra ali as moléculas de hidroxila, né, e espalha essas moléculas, tanto que na Lua existem trabalhos que mostram que o gelo de água não está só nas crateras com sombra eterna, ele tem regiões ali na Lua que ele fica espalhado graças a esse processo que também acontece. Então tá aí, é muito interessante isso. Se depois dessa você achar que o universo não é algo interessante, eu sinceramente não sei mais o que falar para você, porque é sensacional, né, para produzir gelo no planeta mais próximo do Sol, você precisa aquecer a sua superfície a cerca de 400 graus Celsius. Realmente uma descoberta muito interessante, muito legal. Vamos esperar a Bep Colombo chegar lá para trazer mais notícias para a gente sobre Mercúrio, que é um mundo muito interessante no Sistema Solar. É um planeta muito pequeno, mas é um planeta que muito provavelmente ele é ativo ainda. Existem falhas geológicas se formando ali. Com certeza, lá por 2025, nós vamos entender tudo sobre Mercúrio. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês. Tem aqui a camiseta com os nomes, como eu falei, o pessoal do Braincast falou que tem que acabar, mas eu acho legalzinho, ó. Você pode usar aí com o nome dos pesquisadores e tem uma também com o nome dos ônibus espaciais. Então passe lá, spacetodaystore.com, link na descrição. Falo também do nosso curso de astronomia, Big Bang, Astronomia para Leigos e Apressados, agora que você vai ficar em casa de quarentena, que tal vir participar do curso com a gente, aprender astronomia? Tem muita aula lá carregada, você vai ocupar o seu tempo de maneira, assim, brilhante. Então vem que eu estou te esperando. Além disso, você pode comprar o nosso kit aluno por um preço bem especial. Espero todos vocês lá no curso Big Bang, Astronomia para Leigos e Apressados. O link está aí na descrição também. E falo também das maneiras de você ajudar o Space Today. Tem o botãozinho aqui do YouTube, seja membro. Tem pelo patreon.com.br e pelo apoia.se.br e tem pelo PicPay também. Procure lá no PicPay, Space Today, você pode ajudar o canal. Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba. O vídeo e o canal ganham relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!